Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Desvendando a Fórmula 1 E no vídeo de hoje eu vou trazer duas histórias curiosas sobre Nigel Manson, o leão da Fórmula 1 Eu já fiz um vídeo contando histórias curiosas do Michael Schmacher e do Nelson Piquet E você pode assistir clicando nesse card aqui ao lado Antes da gente começar eu tenho um pedido pra fazer pra você que gosta do nosso trabalho É para que você se torne membro do canal Aqui embaixo tem um botãozinho que você clica, faz uma assinatura Que custa R$ 7,99 ao mês Esse valor é todo revertido pra que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas produções Como por exemplo, Manteiro desvendando a Fórmula 1 no ar E de quebra você participa de um grupo no WhatsApp exclusivo comigo e com os outros membros Se você não tem como ajudar a menor de idade ou a grana curta ou orçamento limitado Sem problema nenhum, a sua ajuda pode vir com o seu like, a sua inscrição e compartilhamento Feito isso, a Pivelha e seu cinto fecha a viseira e bora pro vídeo Em 1984, Nigel Mansell era piloto da equipe Lotus E nessa temporada ele conquistou a sua primeira pole position no GP dos Estados Unidos em Dallas A corrida foi marcada por um calor de mais de 40 graus e de um asfalto que ia desmanchando com o passar dos carros O Mansell liderou as 35 primeiras voltas, mas precisou parar nos boxes depois de bater no muro O Leão estava na quarta posição no final da corrida, quando seu câmbio quebrou faltando alguns metros pra ele completar a prova Nigel Mansell desceu do carro e tentou empurrar o seu Lotus, mas acabou desmaiando devido ao cansaço e ao forte calor O piloto foi atendido e medicado e tudo não passou de um susto Mas a imagem dele estirado ao lado do seu carro entrou pra história da Fórmula 1 A outra história curiosa que eu tenho sobre o Nigel Mansell veio no GP da Áustria de 1987 No ano que ele disputava o título mundial com o brasileiro Nelson Piquet Na classificação, o Piquet levou a melhor Na corrida, foram necessárias três largadas pra que a prova valesse Nas duas primeiras, várias batidas impossibilitaram a continuação da corrida Ao longo da prova, o Nigel Mansell buscou o Piquet e fez a ultrapassagem E ao final de 52 voltas, o Leão foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada Com o Nelson Piquet em segundo e o Théo Fabi da Benetton em terceiro A curiosidade veio no final da corrida, quando os pilotos estavam num carro aberto da organização da prova se dirigindo ao pódio Nigel Mansell se levantou pra comemorar e não viu que tinha uma passarela logo acima E deu uma bela cabeçada num concreto que logo se transformou num galo No pódio, já era possível ver o galo de leão E pra completar, nas entrevistas pós-corrida, o narrador inglês, Mura Walker, foi olhar o galo E deu uma cutucada no machucado pra desespero do Nigel Mansell Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ele foi um pouco curto, mas eu espero realmente que você tenha gostado Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal E claro, não esquece de seguir o Velocidade Alta em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição A gente se vê sexta que vem, mais um Desvendando a Fórmula 1 Fala galera Já tá o ré que tem, já foi, já tá Fodando Palminha aí pra As palminhas Passei a terceira Toretto Porra, Leandro, tá vendo o que é que eu passo aqui, cara? Não Tomando esporro Esmaia Desceu do, desceu do carro Essa daí levanta, tchau Opa